Quer gelinho? Quer? Você quer? Você quer o que? Salada de fruta. Você não nega nada, hein? Eu não briga no caralho. Manda um oi pro vídeo ali, ó. Manda um oi pro vídeo ali. E aí, beleza? Só tomo salada de fruta, quer fitness? Ótimo! Mais um vídeo super importante pro canal. Cachorro na piscina. Pode, não pode. Cuidados a mais, a menos. Enfim, vamos pro vídeo. E fazer um vídeo falando sobre cachorro pra piscina é muito fácil, cara. Muito fácil. Tem muito, muito, muito paradigma, muita coisa que as pessoas inventam que não tem nada a ver. Que o cachorro é isso, não pode isso, não pode aquilo. Primeiro, pra começar o vídeo bem feito, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo o roteiro? O roteiro? Vou rasgar o roteiro. Vou rasgar. Cachorro é um animal que hoje em dia ele tá mais humano do que os próprios humanos. Tem escasos seres humanos cometendo coisas horríveis que o cachorro nunca faria. E o cachorro, a mesma coisa no sentido que é a diferença é o tamanho e a quantidade de pelo que ele tem. Mas o cachorro, ele gosta de água morninha. O cachorro, ele gosta de água transparente. O cachorro gosta de brincadeira na piscina. Então, se a água da piscina estiver boa pro usuário, ela vai estar boa para o cachorro. O que que deve ser verificado? É o tratamento da água em relação ao cachorro. O cachorro, por ter mais pelo, uma quantidade de pelo excessiva, é lógico, aquele pelo acumula sujeira e bactérias. Entrando na piscina, se o cachorro tem muito tempo que não toma uma ducha, é ducha que fala? Ducha? Ducha, tosa esses troços aí, vai levar mais bactéria pra piscina. Mas não é porque é o cachorro. É qualquer pessoa que fica 15 dias sem tomar banho e que entrar na piscina vai levar mais sujeira pra piscina. E é isso. Não tem diferença nenhuma. Então, se o cãozinho vai entrar na piscina, o ideal é um dia antes dar uma ducha nele legalzinha e tudo. E ele entra. Sempre que ele entrar na piscina, uma dica super importante. Molha ele antes com água morna. Pra quê? Além de limpar o cachorro, vai deixar o pelo do cachorro já úmido. Ele não vai entrar na água da piscina e já sugar toda aquela água que tem uma quantidade de cloro a mais. Aí depois, no outro dia, seu cachorrinho pode estar, se a água tiver com excesso de cloro, seu cachorrinho pode começar a coçar e ter ardência nos olhos. Então, o cachorrinho vai entrar na piscina, dá uma ducha nele antes e faz com que ele entre molhado na piscina. Porque quando ele tá completamente seco, ele entra na piscina como se fosse uma bucha. Aí ele absorve toda aquela água e aí se você não der banho nele ao sair, aí que lascou mesmo. Tudo lascado. E quando ele sair, dá um banho também. Lembrando que a mesma condição do ser humano é do cachorro. Uma água morninha, um sabonete apropriado e vice-versa. Eu tô falando isso do cachorro, eu tô falando de pelo. O mesmo serve pra cabelo. Mulher tá com cabelo loirão, entra na piscina com o cabelo loirão, vai sair. Se a água tiver desquizados errados, vai ser uma bagunça. Então, vai entrar na piscina, meu, devia ser... Leia é foda, né? Obrigar as pessoas a tomar banho. Mas, cara, se você conseguir fazer todo mundo que entra na sua piscina tomar banho antes e tomar banho depois, o melhor dos mundos, lembrando, lavando o cabelo, lógico. Imagina aí, o cabelo cheio de gel, entra na piscina, onde vai ficar esse gel? Tudo na piscina. O que acontece com a água na piscina? Fica suja, fica acumulado. Aí você tem que já usar produto químico pra que o gel seja retido dentro do filtro. O gel vire volume e fique retido dentro do filtro. Então, basicamente, cachorro gosta de sol, piscina quente e cerveja. Não, cerveja é só eu que gosto. Enfim, é o mesmo tratamento de cachorro na piscina, é ser humano. A diferença é que, resumindo, cachorro toma menos banho. Então, dá um banho nele antes e um banho depois, tá tudo certo, tudo bonito. E lembrando, o excesso de produto químico pode deixar os nossos olhos com ardência. Mesma coisa no cãozinho, tá bom? É isso aí, mais um vídeo pro canal. Curte, compartilha, se inscreva no canal, dê sugestão de vídeo. Quando eu digo cão, é gato, passarinho, papagaia, a mesma coisa. Qualquer animal de estimação que entrar na piscina. Caralho, papagaia entrar na piscina agora eu forcei, né? Daqui a pouco, mano, valeu.